Olá, eu sou o Filho Minato e sejam bem-vindos pra mais um vídeo. Nam-nam-nam-nam-nam-nam. Hoje é o seguinte, nós vamos falar de uma coisa que parte das pessoas que estão assistindo não faz ideia do que seja. Que é revista. Você já tentou explicar o conceito de uma revista pra uma criança de, sei lá, 4 anos de idade? Já, quando você vai num estádio de futebol, o cara vai lá e vai revistar você. Ah, ai, 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 ai. Ê, um abraço! Valeu, assiste esse outro vídeo aqui do lado. Nossa senhora. Revista, pra você que é muito jovem, era um negócio que tinha antigamente, que todo mundo comprava na banca, ou tinha assinatura, e aí era impresso assim, tinha várias páginas e tal, e muitas informações, curiosidades, matérias de entretenimento. Era, era um site em papel. E tinha as revistas sensacionalistas também, da época que os sites sensacionalistas não existiam ainda. Hoje a gente vai ver como eram as revistas antigamente no Brasil. porque tem cada capa, tem cada matéria, tem cada coisa que vocês não vão acreditar que é possivelmente o Manapent possível isso aqui existir. Então se inscreve no canal porque se você não se inscrever, o Brasil vai voltar pro passado, pra época em que as revistas existiam ainda. Pensa que miséria. Não tinha tablet, não tinha nada, eu tinha que ler tudo na revista com um dia de atraso. Mas não tinha TikTok também. Hum, bom argumento, hein. Te peguei na curva. Clica no Inscrever-se que o TikTok vai acabar. Agora foi. Se você se inscrever, o TikTok vai acabar. Então clica aí nesse Inscrever-se, clica nesse like também. E vamo pro vídeo. Primeiro, vamo lá, gente. É sério. Tinha as revistas contigo, tinha uma revista chamada Carícia na nossa época. Carícia, é? Era surreal. E eles faziam de tudo, porque era revista de supermercado. Quando você chegava no caixa do mercado pra pagar as compras, tava até um monte dessas revistas. E aí precisava chamar atenção a capa pra vender, senão não vendia. Então olhem só as capas que saíam começando por essa aí, olha aí. Caraca, maluco. Caraca, Fernanda Torres. Fernanda Torres com tipo 15 anos, é muito jovem. Sim, faz a melhor parada. Que bebê. Que? A primeira vez que a gente viu O Senhor dos Ares foi junto, foi no cinema. Foi. Eu passei mal e ela me ajudou. Mentira. A Fernanda Torres, ele me ajudou. Que isso? Sim, a Fernanda Torres. Podcast do Netal. Olha, realmente eu e Marcel vimos O Senhor dos Anéis pela primeira vez juntos, eu, ele e Alan. E ele saiu no meio do filme porque ele tava passando muito mal. Exatamente. Só que eu nunca ouvi essa parte. Foi o Senhor dos Anéis das Duas Torres? Pariu, Fernanda Torres. Moleque, na moral, essa foi muito de nível, moleque. Mas foi um absurdo. Que isso. Fernanda Torres. As duas torres. É, não, é. As duas torres. É, não, é. É, eu botei na mão dele, mas a resposta é não, foi de uma torre só. Meu Deus. Mas peraí, ela te ajudou que ela te limpou? Não, por quê? Você tava cagando? Quase. Eu tava querendo vomitar, eu tava... aí eu fui no elevador com a sua avó, inclusive. Foi ela que me retirou do cinema. Eu lembro, minha avó tava odiando filme que tinha horror, que violência. Exato. Ela ficou feliz, ficou... que bom que essa criança tá passando mal. Isso. Ela ficou feliz, ah, que ela queria um motivo pra abandonar a sala de cinema. Só que ela tava perdida no shopping. Onde era o banheiro, a Fernanda Torres ajudou a encaminhar a gente. O que é absolutamente aleatório. Ah, assurdo. Um abraço, Fernanda Torres. Cara, Fernanda Torres, se você alguma vez ajudou... A jovem que estava se cagando no shopping, pra levá-lo ao banheiro, saiba, era Marcel. Obrigado. Então, obrigado, Fernanda Torres. Talvez ele não estivesse aqui. Se você não estivesse direcionado, ele estaria até hoje procurando o banheiro no shopping. Ele estaria jogando uma grande bola de cocô. Isso, com certeza. Ah, cocômetro! Cocômetro. Cocômetro. Ele inventou um cocômetro. Bom, voltando pra capa da Contigo, olha só as matérias. Filha de Brizola quer posar nua. Cara, isso é muito bom, cara. Filha de Brizola quer posar nua. É, explica quem é a Brizola. Brizola era um político muuuito grande no Brasil. Muuuito, quase foi presidente. Assim, ele foi governador aqui do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, né? Exato. Acho que foi o único que foi governador de dois estados. Não sei como é que eu saiba. Eu estudei no Brizolão. É mesmo? Maneiro. Olha ali em cima. A gatinha do imposto de renda na intimidade! De... mano, vocês podem ver que nudez, sexo era tudo na década de 90. Que eu acho que... não, 80. 1986. Que isso, ela dá meme nele. 17 cruzeiros. Olha, custava 17 cruzeiros, cara. Que bizarro. Hoje o cruzeiro tá valendo um pouco mais, que o Ronaldo comprou, né? Isso. Tá valendo uns por 50, sim. Nossa, foi pior que a minha, cara. Tá valendo um pouco mais. E a diferença de fotos é entre a dela e a da mulher lá de cima. Aham. O da mulher parece uma 3x4 de 1942. Caraca, é verdade. Mas ela é a gatinha do imposto de renda, tá? Tudo bem. O que é a gatinha do imposto de renda, não faço a mínima ideia. Mas tudo no Brasil virava p***aria. Tudo, até imposto de renda. Bizarro. Tem alguma coisa menos sexual do que o imposto de renda? Ah, depende. Eu não consigo fazer nada. Não, não dá. Eu não consigo fazer nada. Vocês tão fazendo imposto de renda errado, então. É, eu acho que vocês tão fazendo no lugar errado, inclusive. Imposto de renda é a coisa menos sexual que existe. Com esforço tudo vira tineira mesmo. Se fosse calcinha de renda, tudo bem. Mas é imposto, galera. É verdade. Olha só, exclusivo. A mulher que fez William Hurt virar gay. Página 30. O que foi isso? Página 30. O que aconteceu aqui contigo? Abra a página 30, por favor. Eu queria ter a revista. Que história é essa? Quem é o William Hurt? É um ator conhecidíssimo. Cara... Vai procurar agora. O, o... Ah, putz. Não acredito. Ah, aquele cara, moleque. Mas ele é gay? Ele é ele. Não, provavelmente não. É um... William Hurt. Morreu, gente. Ah, ele faleceu agora. Ah, quando? Agora quando? 13 de março. Rapaz. Caraca, tadinho. Ó, ele foi casado com duas mulheres. O que não significa também, hein. É, definitivamente. Cara, eu tô... sério, eu tô muito... Eu tô chocada. chocado com a informação bizarra de a mulher que fez o William Hurt virar gay, cara. Tô chocado que ele morreu. Ah, tá. Entendi. Não, eu tô chocado. Eu tô chocado que ele existe. E eu queria saber que varinha de condão é essa que essa mulher tem. Ou que sexo horrível é esse que ela faz? Que ela é capaz de converter alguém em homossexual. É o processo contrário do que os reaças acham, né. É. O contrário da cura gay. Exato. Os reaças acham que dá pra transformar alguém de gay em hétero, né. Essa mulher fez o oposto. Caraca, maluco. Parabéns aí pra moça. Conheça os novos truques para lesar seu bolso. O quê? Ah, os truques. Truques Bruno. Truques, 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 brunos. Pra lesar o seu bolso. O que é lesar? Perrar? É, prejudicar. É, prejudicar seu bolso. São truques pra te roubar. Ahn. E aqui, marido infiel revela intimidades sexuais com mulheres famosas. Eeeita. Caso do bebê vendido. Gente, só essa capa rendia um vídeo inteiro. Cara, é surreal, mano. Caso do bebê vendido. E agora, qual o futuro desta criança? Mano, é bizarro, cara. Fernando falou do acidente que tirou a Simone da novela. Muda tudo em Selva de Pedra. Acidente tira a Simone da novela. Putsgrilo. Não gostava da Simone. Isso foi a coisa menos interessante da capa. É, verdade, verdade. Vamo pra outra revista, porque só essa revista dava realmente um vídeo inteiro. Um vídeo só. Ó, vídeo carícia. Sabe quem é essa? Débora Seco. Olha, ela fazia confissão de adolescente. Aquilo ali é um trocadilhozinho. É, então. Confusões de adolescente. Mick Jagger no Hollywood Rock. Como fazer um namoro rolar. Mas, peraí, ela tem menos de 18 anos aqui, com certeza. É que eu acho que são assuntos distintos. É. Até porque eu acho que o Mick Jagger... Tá na perna dela! É, mas o Mick Jagger tá ali no ombro. E eu tenho certeza que ela nunca saiu com o Mick Jag... Bom, não sei, né. Assim esperamos. Alegria de verão. Da cabeça aos pés. Gente, peraí, olha o que tá embaixo. A Débora Seco claramente é menor de idade. Se não for menor, aparenta ser menor. Que já é suficiente. Não, eu acho que ela era real. É o ano, é 95. 95. Ela era adolescente, gente. Vê aí quantos anos ela tinha em 95. Cara, sexo, 25 besteiras pra você esquecer pra sempre. Ué, mas eu não entendi. Pra esquecer durante o sexo? Ela tinha 16 anos. 16. Olha aí. 16 anos, com uma capa escrito sexo. Caraca. Hot Cats. Marcelo Novaes, Marcos Winter e Kelly Slater. Kelly Slater. Kelly Slater. Kelly Slater. Kelly Slater era... Kelly Slater. O Kelly Slater já era... Aham. É, ele já devia ser tricampeão mundial nessa época, cara. Caraca, ele é velho, hein. Ele é velho. Kelly Slater é velho. E tá aí, é isso. Cês tão, cês tão, cês tão repetindo isso de propósito mesmo. Ah, eu vou falar o nome certo, nada. É aquela figurinha, né, tu tá que nem aquele surfista. É, e o nome dele. Antigamente, pra cês terem uma ideia, na década de 80 ou 90, não sei, uma menor de idade posou nua na Playboy no Brasil. Que? Então esse é o nível, é, 17 anos. A Vendramini, como é que era? Luciana Vendramini. Ela posou nua, menor de idade, cara. E nada aconteceu. Nada. Nada. Isso era o Brasil. Isso é surreal. Aqui, Bruno, revista de videogame velha. Cadê? Se encontrar dinheiro, queime-o numa fogueira para se esquentar. Que jogo é esse? Que revista e que jogo é esse? Não faço a mesma ideia. Que isso, cara. É o jogo do PVC, moleque. O documentarista de futebol que rasgou dinheiro ao vivo. Cara, se encontrar dinheiro, queima numa fogueira pra se esquentar. Caraca. Agora, isso em um futuro pós-apocalíptico faria sentido, cê não acha? Faria, porque dinheiro não teria nenhum valor, né. Exatamente. Então você pega o dinheiro. Não tem uma crítica social. Queima, ali pra... Pode ser um jogo a respeito de um futuro pós-apocalíptico. Pode ser, pode ser. Essa é a manchete de jornal. Levado pelo excesso de entusiasmo, matou o policial com três tiros. Melhor a chamada. O primeiro crime do ano. Parece que tá tipo uma chamada de novela. E não é o primeiro crime do ano, tenho certeza. Com certeza. Óbvio, né. Só cê foi em meia-noite e... Zero um. Zero um. Dez! Nove! Aí o... Pá! Foi um tiro. Zero! Pá! Agora, olha só. Revista Veja, em 2006. Isso agora eu quero que cês percebam o quão rápido o mundo mudou, tá? 2006 já é antigamente, né? 2006 já é antigamente. Ai, que tristeza. E 2006, a Veja fez essa matéria. Um mouse com uma calculadora e... não, é um controle remoto no mouse. Youtube, a revolução da TV pelo computador. Só de um site são baixados 100 milhões de vídeos por dia. Baixados. Que? Baixados. Os vídeos são baixados. É porque, gente, em 2006 era difícil falar de internet no Brasil. Ninguém entendia ainda direito. Então, falar tipo, streaming. Prrrr. Entendeu? Eu tinha que falar que baixava o vídeo. Que era como as pessoas entendiam. Pô, mas naquela época já tinha 100 milhões de acessos por dia. Ah, mas no mundo, né? É. No mundo. Não era no Brasil. Você já tava ali, ó. Eu já tava olhando já... eu comecei a olhar em 2008. Em 2008 foi quando eu bati o olho e falei... Hum. Tem algo aí. Mas só em 2010 comecei. O legal é que eles botam assim... Veja, o controle remoto... horrível esse controle remoto no mouse, né? Esse mouse velho. Mas no fundo, eles tão falando do Youtube e tal, no fundo tem... Nada é verdade. Ferris Hilton com Fidel Castro com o Homem na Lua. E o John Lennon ali em cima, é isso? E John Lennon. É, porque eu acho que... E Caetano Veloso aqui. Isso. Gente, o mais importante, gente. É porque eu acho que é porque no Youtube você ia conseguir encontrar sobre tudo isso. O mais importante, Bruno. Dormir bem emagrece. Dormir bem emagrece! Pior que isso é verdade. Isso é verdade mesmo. Isso é verdade mesmo? É. A gente queima muita caloria dormindo. E quando você dorme bem, dorme melhor, você queima mais ainda. Quanto mais... é bizarro, cara. É por isso que eu dormo tanto. Hum. Então, pera, não tá fazendo... tá dando certo. Mas essa revista, essa capa já tem uma virtude que é... Não tem 38 manchetes ao mesmo tempo. Sim. Aí já é um avanço, já é um avanço. E essa revista info aqui? Moleque, olha isso. E-mail, liberdade ou prisão? A revista info, focada em informática, falando sobre e-mail como se fosse, assim, perigoso. De que ano é? Dá pra ver? Hum... não tem o ano, cara. Mas isso deve ser virada do milênio. Ou talvez não vem ter porrada. Tem um tutorial ali de como acelerar o Windows, ó. Tutorial, como acelerar o Windows. Bom, eu fiz curso de Windows. Sério, cara? Fiz curso de Windows. Caramba, tinha isso, né? Curso de Office, aprendi a usar o Word. De internet. Datilografia. É, como é que alguém precisa aprender a usar o Word? É, não. Porque o Excel eu entendo, porque o Excel é programa dentro daquela bosta. O Victor abre o Excel, mano, parece que ele tá na Matrix. Tu gosta. Daqui a pouco sai a tabela do mundo. Da Copa do Mundo, moleque. Impressionante. Agora, isso de e-mail, liberdade ou prisão, eu lembro quando surgiu o WhatsApp de ter ficado com essa dúvida. Vou instalar isso, quanto que eu vou perder de tempo por causa disso? Nossa. E tinha razão, né? E tinha razão, eu perco muito. E tinha razão. É porque quando você pode falar com muita gente, você fala com muita gente, né? E aí você perde muito tempo. Por que você não fala comigo? Eita. Eu já falo com muita gente. Eita. Manda um e-mail. Meu maior sonho? Ver um disco voador. Será que ele conseguiu? Pfff, 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 pfff. Ah, cê, por que que você acha que ele tá vivo ainda? Eu queria... ué, porque ele é um alien. Ele certamente é brother dos aliens que passa os cremes e... Ah, entendi. É uma juventude. Obviamente. Essa reportagem atende a centenas de pedidos de fãs que escreveram para Cintia Ruda, querendo saber coisas sobre o Roberto Carlos. Ah, que susto. Eu ia falar, mas achei que fosse o Roberto Carlos. Não, 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 não. Ninguém é Cintia Ruda. Assim, é. Pô, mas aí, o Bruno falou como se o Roberto Carlos tivesse 100 anos, mas ele não é tão velho assim não, cara. Acho que ele tem 90 anos. Que isso, gente, não, 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 não. Ah, 81, pô. 81. Ah, caramba, eu achava que ele era mais jovem, achava que ele era mais jovem. 81 anos. Tava fumando vape ali. É verdade. É o vape da época dele. Clube de encontros. Namorado? Namorada? Oi, gatinha. Gatinho, está sem ninguém? Liga pra gente. Milhões de pessoas querem alguém como você. Acha aqui seu par ideal. 904,50. R$2,95 por minuto na conta telefônica. Isso é muuuito dinheiro pra essa época. R$2,95 por minuto. Tá ligando? Informa. Para completar a sua ligação... Não, não existe mais. É um número, pô. É fixo do número, 900. Deixa eu botar esse número na frente então. 900,04,50. Eu queria entender como era essa dinâmica. Se você ligava e de repente entrava numa sala com 5 mil pessoas falando, cara. Eu vou ligar. Eu acho que... Vou colocar dois noves na frente e vou ligar. Bruno, não existe, Bruno. Eu vou colocar dois noves, cara. Já atualizou. Você vai ligar pra uma pessoa aleatória, Bruno. Um ser humano aleatório. Deixa eu ver quem é a pessoa. Pelo amor de Deus, Bruno. É verdade, porque entraram dois números. Tem dois números já. Caraca. Meu Deus, 9,99. 2,95 por minuto já é caro hoje. Isso. Hoje é caro. Naquela época. Você imagina isso, isso devia ser, sei lá, 20 reais por minuto. Se isso for final dos anos 90 e tem cara de ser... Tem cara. O salário mínimo tava pouco mais de 100 reais. Ah! Que isso. É. E essa capa da Veja aqui? Internet. 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 A rede planetária em que você ainda vai se plugar. Gostei, moleque. Dá um constrangimento hoje olhar essas coisas, cara. 95, moleque. Como que seria essa mensagem hoje em dia? Internet. Não, mas do... Faliu a gente. Não, mentira, a Veja tá bem pra caramba. Mas, por exemplo, do que que... O que que é a nova tendência do mundo... Metaverso, Metaverso. Seria Metaverso, é claro. Metaverso, é claro. A rede planetária em que você ainda vai se plugar. Com certeza. Inclusive, quero deixar esse recado pra mim mesmo daqui a uns 10 anos. Não tem Metaverso ainda, Felipe. Sua vida tá boa. Cê tá feliz, cê tá tudo dando certo, mano. Eu espero muito que agora, 10 anos depois, cê não esteja 24 horas por dia conectado nesse Metaverso, vivendo uma vida que não é sua, pelo amor de Deus. Só se você já estiver perto de morrer e tiver migrado pro Metaverso pra viver pra sempre. Aí tudo bem. Fora isso, por favor, faça a vida valer a pena. Assim, foi um recado sério que ele deu. Foi, não, foi sério. Foi um recado sério. No começo era meio de brincadeira. Não, foi sério, foi sério. É porque assim, eu acho que o Metaverso vai ser fantástico e problemático com tudo. Sim. Ele vai ser perigosíssimo porque as pessoas vão migrar pro Metaverso, vão querer viver lá o tempo inteiro. E o corpo humano talvez vire só uma cápsula, que a gente vai deixar morrer pra viver imortalmente, né. Imortalmente? Vai ser imortal, vai ser imortal. Vem morrendo, cara. Então eu não sei o que vai acontecer. Inclusive talvez você já esteja no Metaverso e a gente não exista fisicamente agora. Mas a Ivete pra catar também. Olha essa capa da Veja. Do alto, tudo é melhor. Eita. Pô, Marcel. Aí você, ó, a minha cara de reprovação nesse momento. Pô, Marcel e Bruno. Pô, Marcel e Bruno. Ah, eu e Bruno gravando truques. A evolução tecnofísica explica por que as pessoas mais altas são mais saudáveis e tendem a ser mais bem-sucedidas. Que lindo. Ah, cara. Olha, Marcel, o que que você tem a dizer sobre esse assinte? O salário do professor realmente não é o mais alto, né. Ahn, olha aí. Eu não sou mais saudável que você, Marcel. Será? Vamo fazer exame. Aqui embaixo tá escrito puberdade precoce, eu não sei por quê. O que é? É, tem uma relação. O que essa nova ciência diz sobre obesidade, dieta, longevidade, puberdade precoce e metabolismo. Caramba, e a Anitta aqui em cima? Ah não, é Cristina Kirchner. Ah, cara. Pô, cara. Já tinha CPI na época. E ela tava fazendo o L ali? Isso mesmo? Não. Ah tá, tudo bem. Parecia, né. CPI do cachoeira. Moleque, no dia do meu aniversário, 29 de abril. Aê, para. Pô, moleque. Olha aí, no dia do teu aniversário, esculacharam os baixinhos, moleque. Pois é, né. Caraca, é o maior vacilo essa capa mesmo, né. Seria mais bizarro se fosse o meu aniversário, aí. É, nossa. Seria uma indireta. Chegou perto, né. Foi perto. E essa propaganda aqui pro videogame Bolsominion? Pfff, 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 pfff. Isso era uma propaganda, foi veiculada em revista e tudo. Tem arma para cacete. Pra cacete, na verdade. E nem tem arma pra cacete, tem uma arma. É o Atari isso aí? Não faça, me dá um zoom aí. Não, é Dynavision, não é? Dynavision. É Dynavision, pô. Ahn. É, Dynavision. A gente sabe que Dynavision é um farm clone, né. É o quê? É um farm clone. É um... O Bruno, eu gosto do Bruno, que ele é nerdola, e ele solta uns termos assim, e ele fala... Não, tá ligado que isso aí é falado nada, né. Aí você olha pra ele e faz assim, ó. Como é que é a cabeça? Simbio. É clariclaces. Não sei se você sabe, assim, mas é. É porque é um videogame que não era pra existir, cara. É um clone do Nintendinho 8-bit, que se chamava Farmicon no Japão. Por isso falam farm clone. Ahn, obrigado, Bruno. Agora sim. Obrigado por essa explicação que teria vindo antes do que você falou. É, exatamente. Mas aqui, ó, só tem uma arma. Por que que tem arma pra cacete? Alguém me explica. Porque dentro do jogo tem muitos jogos de dar tiro. Mas você não tá falando que tem jogo de dar tiro pra cacete. Arma pra cacete. Tem arma pra cacete, que ódio. Pô, nem o que promete no anúncio tem, velho. Que isso. Pelo amor de Deus. O mais doido é que esse slogan deve ter sido revolucionário pra época. Super rebelde. Botaram cacete. Nossa. Deve ter parado o Brasil. Spoiler na capa. Os búzios revelam tudo sobre 1989. Botafogo campeão. Então vê se tem alguma coisa sobre o presidência aí. Fogo. Porque a gente já sabe quem ganhou. Pois é, é verdade. Podia ter, né. Podia dar pra ver, cara, se eles acertaram. Cara, isso é um bom toco pra vídeo. É verdade, previsões. Analisar previsões. Boa, boa, boa. Pô, manda pra equipe de roteiro isso aí. Ué, cês entenderam? Não. Odete Reutemann. É, na novela Vale Tudo teve o assassinato da Odete Reutemann. Tá certo, não foi, né? Isso. E aí parou, o Brasil parou mesmo, tá? Pra quem matou Odete Reutemann. Todo mundo queria descobrir. Olha o que essa revista fez. O assassino de Odete. Spoiler. Só um detalhe, não foi ele, tá? Spoiler. É que o detalhe é que não é... que eu saiba, por favor. Não é ele que mata Odete Reutemann. Esse o canal do Bruno. É uma mulher que mata, não é? Foi. Foi a Leila. A Leila, grande Leila, pô, Leila. Caraca, moleque. Sabe quem é esse cara aqui? Gustavo Lima. É o Paulo Betti. Cara, isso. Nossa, parece latino. Parece, eu achei que era. Que existe entre os dois. Paulo Betti. E Luísa Erundina. Que que é essa menina aí, cara? Ah, e Luísa Erundina? Peraí, Luísa Erundina? Tá sacanagem? Tá escrito Luísa Erundina. Luísa Erundina. Que isso? O que é isso? Não, pera, deve ser... O que existe entre os dois? Ela foi prefeita ou governadora de São Paulo? Prefeita, prefeita, né? Tem até uma pessoa aqui falando, zoando isso. Que existe entre eles dois. Não deve ser... Ah, baita bait na chamada pra mostrar a relação política entre os dois. Ah, viu? Era uma relação poli... é porque o Paulo Betti é de esquerda, né? É isso, é isso. Sempre foi um cara de esquerda. Aliás, beijo no coração do Paulo Betti, maravilhoso. Pô, da Luísa Erundina também, hein. Opa, da Luísa Erundina, beijo. E semanário. Marisa Hort aqui, ó. Biscate nunca mais. Assustada. Eita. What? É... Peraí, teve que censurar aqui. Striptease masculino em São Paulo. Elas pagam, eles mostram tudo. É a bunda do cara aqui. Meu Deus. Era uma bunda do cara, mano. Olha, Margarida, o juiz assumidíssimo. O futebol está cheio de gays. A gente tá gravando isso no dia que o Richarlison... A gente tá gravando esse vídeo exatamente no dia que o Richarlison assumiu a bissexualidade, né? Caraca, mano. O filme pornô de Madonna, isso aqui é de 80 alguma coisa, não dá pra ler. 82, eu acho. Ou seja, demorou 40 anos pra um jogador de primeira divisão falar sobre a diversidade sexual. É, no Brasil, é. Primeira vez, cara. Inacreditável. Surreal, cara. Aprenda a fazer a barba sem barbeiragens. Rapaz, eu preciso, hein. Aí, Vitor, essa é pra você. É, o Vitor, pô, toda hora se corta aí com essa barba cheia que ele tem que fazer toda hora. Faz implante, moleque. Então, gente, isso foram, essas foram as revistas de antigamente no Brasil. Se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo e vai assistir esse outro aqui agora. Vai lá, vai fazer maratona Felipe Neto e assiste os vídeos almoçando porque é almoço completo. O quê? É com o Felipe Neto! E é muito com ele! Achei bacana.